E todas as quartas da noite temos encontro marcado aqui no seu talk show Talento de Mulher. E claro, sempre com histórias inspiradoras na sua tela. E a nossa talentosa desta semana será uma das pioneiras de Pato Branco, que exerceu e exerce o papel muito importante filantrópico aqui no nosso município. E também é a fundadora da Cantu Alimentos, dona Iracy Cantu. Nós te esperamos! Beijo no coração!